Mais um dia De extra Aí o Candanga aí, será que ele vai tomar um susto? Opa, irmão, entra aí que eu tô ajeitando aqui Uber? É Uber? Vitor Opa, meu parceiro Beleza, irmão? É isso, cara Eu acabei de sair do batalhão, irmão, tô fazendo um extra Vai pra onde? Tá maluco, rapaz Tá doido, eu vou pra Vila Ideal, rapaz Tá doido? Vila Ideal? Vila Ideal, tá maluco Irmão, vamos fazer o seguinte, então Tô pra fazer uma ocorrência Preciso voltar pro meu guard Para o carro, para o carro Olha só, segura aí, segura aí Não, para o carro, vou não Olha só, fica na moral Olha só, irmão Tu tira a barricada que eu vou entrar Não, vou não, vou não Fica na moral Para o carro, para o carro Fica na moral, olha só, olha só Vou não, vou não, para o carro Não, 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 não Não mete a mão aqui, não Não mete a mão aqui, não Não mete a mão aqui, não Olha só Não, não, para o carro, irmão Olha só, tu abre a barricada que eu vou entrar Tu abre a barricada que eu vou entrar Para o carro, vou não aí ó abre a barricada que eu vou entrar eu vou entrar abre a barricada aí que eu vou entrar qual é a atividade? qual é a atividade? qual foi com esses fogos aí? vai fazer o que com esses fogos aí? vai fazer o que? qual foi a atividade? é meu carro aí hein? qual foi a atividade? qual é a atividade? puta puta arrombado do caralho aí você não vai ficar assim não hein? caralho